Bom, essa loja aqui dispensa apresentações de Edredom Lençol e Companhia. Qualidade, bom gosto, assinados pelo Walter Pertikov, pra você e pra decoração da sua casa. E nada como dar um presente que vai agradar demais. Os kits coordenados aqui de Edredom Lençol e Companhia. Você tem várias estampas diferentes e várias peças. Você pode montar o seu conjunto, quantas peças, tem as cortinas também. E uma dica também, tem um lençol nas mesmas estampas, pode ser 100% algodão ou então tecido misto. É a qualidade que supera expectativas pra você na Edredom Lençol e Companhia. É sempre como a promoção. Eles estão com 20% de desconto em todos os produtos. E nesses 20% de desconto você pode pagar à vista, no cartão de crédito, ou então em 3x sem juros. Gostou da opção? Agora mais, hein? O preço desse conjunto aqui, desse kit coordenado, 7 peças de casal, esse ou outras estampas diferentes, aqui você tem milhares de opções. Um Edredom de casal dupla face, bem no kit. Um jogo de lençol casal duplo, 4 peças, 2 fronhas decorativas em matelacê. 3 pagamentos de R$ 60,48. Você pode pagar assim ou no cartão de crédito, tá? Já tá com 20% de desconto nesse valor. Ou então, um kit de solteiro, 5 peças, por 3 pagamentos de R$ 48,24. E mais, hein? A mesa decorativa seria essa aqui. Lógico, sem a toalhinha, tá? Sua mesa decorativa, 3 pagamentos de R$ 5,00. Mas, 3 de 5 é prática, vem numa caixinha, você leva pra sua casa e monta o seu quarto daquele estilo que você tava imaginando. A cortina também, você tem a opção de todas as estampas aqui na Edredom Lençol e Companhia. É muito legal gravar essa loja, porque aqui você ressente realmente aquele clima gostoso. Edredom Lençol e Companhia com mais uma promoção que vai até domingo que vem. Eles vão ficar abertos de domingo, inclusive, das 10 até as 18 horas. Avenida Ibirapuera, 3366, Rua dos Pinheiros, 607. De segunda a sexta, você tem o horário das 9h30 às 20h, pra fazer ótimas compras. O telefone daqui é o 530-2671. Bom gosto, qualidade e preço ótimo. Edredom Lençol e Companhia, a gente nem precisa falar muito. A loja vende por si só.